Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, é um prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez e hoje continuando a saga de Kratos e Atreus e companhia limitada em God of War Ragnarok Acabamos de pegar uma belezinha aqui, olha aí Muita gente aí chutando, não, a gente vai ter a espada, a gente vai ter não sei o que, que nada, a gente ganhou uma lança Essa é a nova arma do Kratos em God of War Ragnarok, aliás é a mais rápida de todas e tem até uns prém-pém-pé muito louco aqui Você manda, você manda até 5 e aí você aperta, triângulo, isso aqui nos bonecos eles pipocam pro ar e é muito louco Bom, vamos continuar, peço por gentileza que deixe o seu like e bora lá Mano, se não viu os episódios anteriores, tá tudo aí na descrição pra que vocês possam assistir e se divertir Bora lá, vamos continuar Oh, grandão Fode Você pega uma coisa pra mim? É um martelo Uma arma? Não, um martelo de forja, bem pequeno, símbolo da antiga resistência, solidariedade à guilda e tal Ou pelo menos era, até os Aesir enterrarem ele sob a estátua grande e chamativa de um anão na Bahia Talvez seja bom pros anões ver ele de novo Não tem medo que isso chame a atenção dos Enriviar? O pai de todos quase cortou minha garganta pra chegar até vocês Tô pouco me lixando pro que ele pensa Me encontrem no bar quando pegarem o item Com certeza vai acessar novas áreas da Bahia com essa lança É, pode até tentar achar o martelo do Durlin Você que sabe Claro Tá, vambora, vamos caçar É uma missão secundária, eu acho que não tá longe Não custa nada a gente pegar, vambora Beleza E é verdade o que ele falou, né? Com a lança agora a gente vai conseguir fazer muitas coisas, cara Chegar em vários lugares que a gente nem tinha ideia É no mínimo interessante Cara, o jogo tá rodando tão lisinho, galera Tão bom, mano Ah, com as extratoras desativadas parece mais fresco aqui Não parece Está Eu... Bom, você tem razão Obrigado, bicho Sim, lembro bem Estamos na direção daquela estátua grande de anão O martelo do Durlin deve estar cuidando Cara, isso é tão maravilhoso Caraca Que finalização braba, mano Nossa, isso é lindo demais Nossa, isso é lindo demais Brabo, 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 brabo A lança é muito boa, mano Na moral Cara, que bagulho bizarro Esse dragão Parece muito real Para uma escultura Que tipo de criatura é essa? Morreu Ha, ha A vá, Kratos Que ele morreu Mas não foi essa a pergunta, né, tio? Cara, que absurdo Maravilhoso Ah, um biquininho Tem alguém aí? Por favor Me ajudem Vou ter que ajudar, mano Outra missão O que você quer? Bom Resumindo Um tesouro Ele está bem ali Para ser exato Eu e o meu filho Viemos para essas ilhas Para descobrir riquezas Eu achei que era perigoso Então eu vim sozinho E... Bom Eu... Tinha razão É por isso que você não partiu? Eu acho que o meu filho Foi atrás da segunda metade do tesouro Por favor, achem ele E me digam o que aconteceu Se quiserem uma recompensa Podem ficar com o tesouro Não me importa mais Tesouro perdido, tá bom Nós éramos marinheiros Saímos de mil reais Para fazer coisa Os restos são antigos O filho dele com certeza Não custa ter certeza Mesmo? Toa mim Tchau! muito bem rapaz dolorido hein é lindo daqui de cima outra pedra rúnica incompleta caramba é aqui que dava o martelo do maluco beleza manos o o o o o o Puspe venenoso a caminho! Acabe com aquele sinistro! Puspe venenoso! Puspe venenoso a esquerda! Nossa, não acredito! Puspe venenoso! Puspe venenoso! Puspe venenoso! Puspe venenoso! Puspe venenoso! Não há chance! Puspe venenoso! Vamos lá. Vamos lá. Aguarda! Veneno vindo atrás de você! Opa! Ouvi um Pru-Pru. Eu ouvi, hein? Ó, ouvi de novo, mano. Cadê o bagulho? Caramba, mano. Não. Cara, eu juro que eu não tô vendo. Mas pelo jeito, tá perto. A semente de Muspelheim está completa. Vamos achar um portal místico. Talvez encontremos os desafios de combate do S.W.O.R.D. Ok. Agora sim, Muspelheim está completa, galera. A gente pode ir pra lá. Tem que fazer o knocking parar de cantar! Aquele sinistro pulsou lá em cima! Atrás, veneno! 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 Que pancada, você está bem, cara. É uma lagartixinha, só que foi inspirada em lagartixa, só pode. Segui isso, rápido, na sua direção. É uma lagartixa, só pode. Quer parar? Cara, isso aqui é uma lagartixinha mesmo, velho. Tomei. Tomei. Brabo, hein? Caraca. Beleza. Pegamos um negócio legal aqui. Vamos lá. Eita! Tá aí. Ótimo. Você pegou ele. Ah, olá. Foi mal. Juro que eu não quis te assustar. Não assustou. Certo. Você pode levar ele de volta pro Ratatoskir quando quiser. Tomei. 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 Mas e aí? Tá, acho que eu vou ter que jogar por aí Pega Esse parece um lugar certo Boa É uma bela soma, bicho Vamos achar o filho do fantasma Mesmo? O pedido dele não é uma distração? Não sabe o que houve com o filho Entendi Tudo bem Frutos da indústria Caramba, mano Tem muita missão, galera Velho, isso é animal Ó, isso aqui é tesouro, ó É tesouro Mais tesouro Outro tesouro Isso é muito bom, cara Deixa eu só pegar a missão Vai ficar ok, né? Reitos, não tem como você passar dessa porta? Com certeza tem Achou alguma coisa boa? Sim Uma puta porta dessa daqui Só pra Hacksilver E uns Brenganites Que coisa Eu não sei, mano Eu tenho a impressão que eu ouvi Um bichinho de Odin, mano Talvez eu esteja enganado Conhecer a Dama da Forja Trouxe umas lembranças Achei que fosse só na minha terra natal Que se vê essas coisas Sereias que forjam armas Eu lembro de uma ninfa do lago Chamada Nimlin Era muito talentosa com a espada Nimir Não foi o que eu quis dizer Que mente suja Ela fazia as melhores espadas De todas as ilhas E sonhava com o que ia fazer Com elas um dia O que será que aconteceu com ela? Ai, cara Que engraçado Era muito talentosa Com as espadas Mano A água, cara Puta, muito lindo isso aqui Cara, sobre os oráculos das suas terras Você diria que eles manipulavam os eventos? Tinham algo planejado? Não duvido que priorizassem seus interesses Mas pela minha experiência As próprias profecias os enganavam Cara, seria uma experiência específica? Hum Uma vez Eu fui até o oráculo Para me libertar de Ares Quer saber? A gente termina essa depois Vamos lá É muito bom Quando você está avançado no game, cara Que você consegue ir para lugares Onde antes não conseguia Ó Uma pedra ruim Está incompleta Você pode usar o seu cinzel Para terminar Agora, a palavra Mekin E a gente já vai para lá Explorando Freia, como estava a Sigrun quando você a viu? Ela está incorpórea desde que o Kratos a libertou da forma corrompida Mas isso não a impediu de ajudar como pôde A verdade é que Eu devo mais do que posso pagar a ela Duvido que ela pense assim Quando a libertamos, ela só falava do respeito por você Ver você como você mesma de novo vai ser pagamento suficiente Espera aí Tem um lance que eu preciso pegar, mas ele fica do outro lado da baleia Deixa para depois Podemos voltar ao que estava dizendo sobre o oráculo da sua terra natal Disse alguma coisa sobre se libertar do Ares Sim Uma sacerdotisa teve visões que mostraram o Olimpo sendo destruído pelo deus da guerra Portanto, ela me ajudou com a intenção de prejudicar Ares e proteger seu reino Ela não previu que eu o mataria e tomaria o lugar dele Essa ilha parece abandonada Então tá Aqui a gente vai ter o segundo inimigo Pelo jeito ali, ó O negocinho que está ali no chão Acho que dá para a gente ir lá e brigar com ele, né Deixa eu ver onde a gente está Ó, está bem aqui, mano Bom A gente já libera ele já Vamos para o quebra-pau Vamos para o quebra-pau Depois que a gente explorar aqui, a gente vai lá, Creitão Fica triste, não Ih, rapaz, um maipidão Ah, um menino Eu falei com você Fale, espírito Aquele é... Pai Eu não te vejo Foi muito demais Me perdoa por ter te abandonado O seu pai morreu O quê? Como? Ele foi procurar o outro tesouro sozinho para não te colocar em risco Vocês tentaram proteger um ao outro Vocês tentaram proteger um ao outro E acabaram vindo para uma dessas ilhas sozinhos Aí Eu fui muito idiota Mas... Obrigado Por me encontrar Talvez agora A gente consiga se reencontrar Tá bom? Tá bom? Tava incomodado Uma fenda Será que é possível a gente enfrentar o maluco? Deixa eu ver primeiro isso aqui Um Dois E o terceiro tá ali Ah, já sei Pera aí Vai Não fica Eu acho Que vai demorar Pra caramba Bom Vamos tentar a sorte Vai Nossa Tem que ser muito rápido Velho Ué Será que não dá mesmo? O tempo de voltar É o tempo que o bagulho Ah, moleque Deu bom Bom Então o terceiro cara tá aqui O terceiro berserker Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Cadê? Tá aqui Albert 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 Olha aí Tá bom Vamos lá A gente vai ganhar Eu não sei Mas vamos lá Becada 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 Temível Pelo rei Ró 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 Olha a esquerda! Pra que ter um escudo se você não vai usar? Haha! Haha! Terra! Depore ele! Tão da morte! Há! Tchau! 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 É, capotamos, capotamos, tipo, pra valer. Deixa eu só fazer um save rapidinho, galera, que depois eu quero mostrar como detona esses caras rapidão. Não é tão difícil, não. Acho que dá pra gente matar eles se a gente não fizer uma cagada. A cagada era um temível. Fogando de flecha! Eu quero mais! E opa! Eita! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não dá pra ir, tá? E me disse o tempo todo que eu devia deixar a raiva de lado. Mas me ajudou, mesmo assim. Pensa, cara. Será que é lá onde a gente estava mesmo? Podemos terminar o que você estava dizendo sobre o oráculo da sua terra natal? Ela ajudou você a enfrentar o deus da guerra porque ela teve visões de que ele ia destruir o Olimpo? Isso. E ao derrotar o Ares, eu me tornei o deus da guerra. Vamos continuar outra hora. Cara, se não está em combate, ele poderia continuar, né? É mó da hora. Tem alguma coisa pra detonar aqui? Não. Aqui também não. É um elevador isso aqui. Ah, mas daqui eu consigo fazer isso. Muito bem. Senhor deus da guerra. Parece que tem alguma coisa no topo da ilha. Talvez o tesouro que o espírito mencionou. Oh, meu Deus. Outro ninho de roda, safado. Pegou? Já pegou mais um? Ótimo. Por que você fica aparecendo, criatura? Seu chefe mandou ficar de olho na gente. Não, não, não. Não era a nossa intenção. Acredite em mim. Eu só vim pra seguir. Mas só se vocês quiserem. É procedimento padrão. Relaxa, a gente vai devolver eles pro Ratatoskian. Obrigado. E de novo, desculpa se eu te ofendi. Eu prometo que eu vou ajudar mais na próxima. Assustado ele, né? Opa. Olha ali. Opa. Opa. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 É? O... O que é? 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 E aí? O que é? 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 O que é?